Vem pra mim, Cabo Cátia. Este é o nome da policial que reagiu a um assalto no sábado de manhã em frente a uma escola em Suzano, na Grande São Paulo. Ela foi homenageada pelo governo do estado. E atenção você, meu amigo, você, minha amiga. A policial que aparece na imagem, ela gravou entrevista e ela revela o que passou na cabeça dela naquele momento, por que ela teve essa atitude de reagir, de balear esse criminoso na porta da escola, a escola que acontecia, um evento para as mães. Preste atenção, esta é a policial envolvida na história na ação. Ela é quem aparece na imagem. Preste atenção na reportagem que chega. Fardada e com um semblante sério, a Cabo Cátia Sastre desceu as escadas do comando de policiamento para receber uma homenagem do governador do estado de São Paulo, Márcio França. O reconhecimento veio depois de um ato de bravura da policial. Sábado de manhã, pais e alunos participavam de uma festa para celebrar o Dia das Mães nessa escola em Suzano, na Grande São Paulo. A câmera de segurança grava a movimentação. Na porta do colégio, uma mãe passa apressada, apontando para trás. Outras começam a observar a rua aparentemente preocupadas. Um assaltante chega com uma arma na mão. Alguns pais se afastam, outros correm, até que algo inesperado acontece. A Cabo Cátia, que estava de folga, saca uma pistola da bolsa e atira no criminoso. Repare que ela espera esta mulher e a filha saírem da frente do ladrão antes de disparar. Rodrigo, que é vizinho da escola, ouviu um dos tiros. Ela dava a ordem para ele ficar quieto, usava algumas palavras ofensivas, né? Para poder fazer com que ele parasse de gritar, que ele realmente estava gritando. E foi esses gritos aí que chamou mais a atenção do pessoal que mora aqui perto. Foi onde começou a surgir algumas pessoas, né? Ele gritava de dor ou ele gritava, tipo, desafiando a policial? Não, era de dor mesmo. Foi de dor que ele gritou, mas a policial conseguiu se comportar bem na função dela e conseguiu fazer com que ele ficasse mais tranquilo. Esta professora, que também mora perto da escola, ficou admirada com a coragem da policial. Uma coragem, né? Muito grande dela, né? A gente viu que tinha crianças e em momento nenhum ela se intimidou. Ela foi lá e fez o trabalho dela, né? A atitude da policial teve grande repercussão. Muitas pessoas comentaram o assunto, só que ainda faltava ouvir as declarações dela sobre esse assunto. Eu não sabia se a reação dele seria atirar em uma das crianças ou na mãe, né? Ou o próprio responsável pela escola que estava ali no portão. Então eu pensei apenas, né? Defender as pessoas, as mães, as crianças, a minha própria vida também, né? Da minha filha. E deu tudo certo. Kátia está há 20 anos na polícia e tem duas filhas. Ela levava a arma na bolsa. Estava na bolsa, eu deixo muito fácil o acesso, a bolsa é muito próximo ao meu corpo, né? Mesmo porque a roupa também, naquele momento ali, na comemoração do dia das mães, não ajudaria muito, né? Mas a gente sempre procura deixar muito fácil o acesso para uma intervenção dessa. O criminoso tentou atirar na policial. Ele efetuou dois disparos e um, a munição falhou e o outro foi efetuado. Na hora eu pensei que eu tinha que ter atitude, né? Porque nós policiais, a gente é preparado para isso, né? Nós temos treinamento para isso, a gente tem que ter atitude, pensar muito rápido. E a minha preocupação na hora foi que a minha intervenção fosse de maneira mais próxima a ele, para que não ocorresse o risco de machucar ou qualquer coisa assim, outras pessoas, porque tinham crianças correndo. Então a minha preocupação era que, para cessar a agressão dele, de forma que não machucasse ninguém. A policial que evitou o crime revelou detalhes que as imagens da câmera de segurança não mostram. Ela contou que, primeiro, o assaltante tentou roubar um carro, parado perto da escola. Como não conseguiu, ele foi até a porta, onde estavam as mães e os alunos. Uma mãe, que estava um carro antes, ela, quando passou pela gente, né? Ela falou ladrão e entrou no meio das mães ali. Quando eu olhei, ele já estava do outro lado do carro, saindo de trás do carro, né? Com a arma já em punho. Não foi o primeiro crime que o assaltante cometeu. Elivelton Moreira, de 20 anos, cumpriu medida sócio-educativa na Fundação Casa, quando era adolescente. Depois foi preso e condenado por roubo, organização criminosa e ocultação de cadáver. Cumpriu a pena e foi colocado em liberdade em maio de 2016. Ele chegou a ser atendido no hospital. Foi levado para a UTI, mas não resistiu e morreu. Foram dois disparos, mas ele efetou mais um. Eu tive que ainda continuar acessando a agressão dele, então foram três disparos. A escola onde tudo aconteceu também homenageou a Cabo Kátia. Num texto divulgado nas redes sociais, parabenizou a atitude da policial, chamada de heroína. Um trecho da nota diz, gratidão a esse anjo, mãe, profissional dedicada e comprometida com a missão que escolheu. Nosso coração transborda por nossos queridos alunos, mães e colaboradores terem sido protegidos por ela. Mas Kátia não considera que teve uma atitude heroica. Para ela foi só uma questão de treinamento e instinto. Naquela hora, qual instinto falou mais alto? Instinto de mãe ou instinto de policial? Olha, eu acho que os dois, né? Porque assim, a gente como mãe, o seu filho está ali, só que você sabe a importância que tem para aquelas crianças também. Tanto para as crianças como para as mães. Um perdeu o outro. Então, não só pela minha filha, mas por todas aquelas crianças e todas aquelas mães. Agora não é só ação, é a frieza, a calma dela naquele momento de reagir, saber o momento certo para defender não só a vida da filha dela, mas também das mães de outras crianças que estavam neste local quando o criminoso apareceu. O criminoso que já tinha tentado roubar um carro minutos antes e resolveu então atacar as mulheres pensando que ali encontraria uma cena muito frágil, simples. Que seria tudo muito simples, chegar, roubar, levar, está tudo certo. Mas não, acabou encontrando a Cabo Cátia no meio do caminho. Parabéns a Cabo Cátia pelo trabalho feito nesta ação.